Bom dia, bom dia! Esse é mais um Sempre Bem Chegando na sua telinha nessa manhã maravilhosa de sexta-feira. Sexta-feira é quase final de semana, hein? Oba! No programa de hoje vamos mostrar o quanto é importante manter a autoestima elevada durante o tratamento do câncer. Também vamos saber o que é mito e o que é verdade sobre a osteoporose. Hoje também teremos uma linda mensagem do padre Reginaldo Manzotti, além de dicas de beleza e muito mais. E aí, vamos embora começar? Sempre Bem. Oferecimento. Hugs One & Done. Turma da Mônica e Tamarine Geleia. A autoestima pode até não ser a solução para alguns problemas, mas é definitiva durante o tratamento de certas doenças como câncer. Se ela estiver elevada, pode gerar segurança, esperança, otimismo. E todas essas ações emocionais ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Quer ver só? A gente mostra a força da autoestima agora na matéria a seguir. Para quem passa por um problema desse, se olhar no espelho nem sempre é tarefa fácil. São muitas descobertas. O medo é predominante. A fuga também de não querer vivenciar aquilo, a recusa da realidade, o incerto, que às vezes vem associado com diagnóstico. É preciso força e coragem para encarar o câncer de frente. Eu descobri minha autoestima após o câncer. Durante o tratamento, o cabelo quando caiu, eu fiquei carequinha, aí fiquei sem sobrancelhas. Aí eu não fico com essa cara de doente. Aí comecei a ver vídeos e aprendi a me maquiar. Aí comecei fazendo maquiagem em casa, amarração de lenço. O lenço passa a ser um acessório importante nessa etapa. Mãos de estímulo, empoderamento, força, personalidade. E aí você se imprime, você busca a força que você tem para mostrar para os outros. Eu estou aqui e eu estou viva. Para realçar a beleza feminina, esse acessório pode ser usado de várias maneiras. Você pode fazer ele mais elevado, você pode fazer ele mais perto da cabeça, você pode fazer ele de uma cor só, você pode fazer esse colorido. E quando você vai fazendo as torções, ele vai se colorindo mais e formando várias figuras ou várias formas. E vai, aí eu tenho as torções, eu tenho uma trança, eu tenho uma amarração. Então isso tudo pode modificar e dar aquela falta que ela estava sentindo, né? Dar essa continuidade, essa coisa assim. Eu tenho aqui um elemento na minha cabeça, eu tenho uma coroa. O ciclo social é parte fundamental do tratamento. Aqui elas sabem bem disso e fazem parte de um grupo de apoio a mulheres com câncer que se reúnem sempre para estimular a autoestima umas das outras. Tem um grupo de seis a oito mulheres que somos voluntárias. E aqui na casa nós ficamos de oito às quinze, de segunda a sexta. Aqui nós recebemos mulheres que vêm em busca de perucas, vêm em busca de sutiã de prótese. E aqui nós temos uma oficina de costura, que é onde elas confeccionam, sutiã e as prótese para a mulher que teve a mastectomia. É fundamental. A pessoa precisa acreditar no propósito da vida, no sentido da vida. Isso a Patrícia tem de sobra. Quem vê a Patrícia assim sempre bem disposta e produzida, nem imagina que ela enfrenta o câncer há um ano. A descoberta veio há um ano. Junto com o câncer no fígado, ela também recebeu a notícia de metástase nos ossos. A gente nunca acha o que vai acontecer com a gente, né? Então, assim, o mundo desaba em cima de você. E, assim, eu fiquei sem chão e o que eu busquei primeiro, que eu senti que meu coração mandou, foi buscar a Deus, né? Independente da religião que se tenha, eu acho que você tem que procurar fortalecer a sua fé e acreditar que a vida não acabou naquele momento, que você pode se reinventar. Mas a tristeza não durou muito tempo. Hoje ela leva a vida com alegria. Eu esqueço que eu estou doente e eu não quero que ninguém veja a Patrícia doente. Eu quero que vejam a Patrícia Patrícia. A maior preocupação era em relação ao cabelo. Quando eu entrei na consulta médica, a primeira coisa que eu falei foi pra médica, eu falei assim, doutora, salva o meu cabelo. O resto a gente salva depois. O cabelo tá salvo, mas pra isso, ela encara um tratamento muito delicado. Eu tô usando uma touca térmica durante o tratamento. Essa touca térmica é 18 graus abaixo de zero. Mas eu acho que vale a pena eu passar esses três horas de sofrimento pra ter o meu cabelo durante o tempo que eu estou vivendo com o meu cabelo. É isso mesmo, Patrícia. Assim que tem que ser. Com a vaidade em alta, cuidar das unhas é indispensável pra ela. A hora do salão é sagrada. Eu procuro me cuidar, eu procuro vir pro salão, eu cuido sempre das minhas unhas, a quimioterapia, eu me maqueio, eu saio todo dia, eu gosto de sair bonita, gosto de me pintar, botar batom, sempre batom. E os cuidados não param por aí. No figurino, ela gosta de estar sempre combinando. Quando precisa usar um acessório a mais, lá está ela combinando com a roupa. Eu discretamente pego a máscara na minha bolsa, mas a máscara está sempre combinando com a cor da minha roupa. Quando eu vou pra festa, eu vou pra festa com a máscara e combinando com a minha roupa, entendeu? Já vou pensando, já mando fazer direitinho, combinando. Quando o assunto é vaidade com o corpo, lá está ela também na academia. Eu me sinto mais forte do que se eu estivesse em casa, deitada, esperando a morte chegar. E não é isso, né? A gente está viva, eu estou viva, eu quero ter uma vida normal. Eu tento ter uma vida o mais normal possível. Ter autoestima elevada faz um bem danado pro corpo e pra alma em qualquer situação. A verdade é essa. E sabe o que também faz um bem danado? A mensagem poderosa do padre Reginaldo Manzotti, que você assiste agora. Já diz o antigo ditado, em terra de cegos, quem tem um olho é rei. E eu lhes digo, em terra de gente séria, quem tem um sorriso será sempre majestade. Faça do sorriso sua marca registrada e seu diferencial. Para que viver triste e carrancudo? Para que ficar sempre com cara fechada? Olha, no Eclesiástico tem um texto que diz que tristeza demais envelhece antes da hora, hein? Aposte na felicidade, no amor, na alegria. Motive-se a sorrir cada dia, como se fosse o último. Sorria com a alma, sorria com o corpo inteiro, sorria de graça. O sorriso sempre foi a curva mais bonita do nosso corpo. Então, use e abuse. Sorria apenas por estar vivo. Mas, você pode me perguntar, como sorrir quando o desemprego bate em sua porta? Como sorrir diante da morte de quem amamos? Como sorrir quando somos incompreendidos? Ah, filhos! Existem tantos motivos para ficarmos tristes, Mas, tenham certeza que os motivos que Deus nos dá todos os dias para mantermos a fé, a esperança, são infinitamente maiores e mais belos. Então, sorria sempre. Na alegria ou na tristeza, pois o sorriso abre portas, contagia e nos invade de paz. Tente! Você verá como o seu dia ficará mais leve. Você em equilíbrio, mensagens motivacionais que ajudam você a ter uma vida mais feliz e equilibrada. Sempre bem Novo Tamarino e Geleia Agora com zero adição de açúcar Seja livre, leve, leve essa ideia Com o Novo Tamarino e Geleia Seja livre com o Novo Tamarino e Geleia Vamos falar agora de uma doença silenciosa Isso mesmo, ela evolui de forma assintomática É a osteoporose A nossa repórter Nathalie Souza Foi tirar todas as nossas dúvidas com relação a essa doença Olha só Segundo o Ministério da Saúde 10 milhões de brasileiros são afetados pela osteoporose A Fundação Internacional da Osteoporose Aponta que esse número pode crescer 32% até 2050 A osteoporose é uma doença Que o principal problema dela é a perda da densidade mineral óssea Popularmente a gente está falando do enfraquecimento do osso A população mais atingida da osteoporose Uma osteoporose primária são as mulheres pós-menopausa a partir dos 50 anos de idade Agora a osteoporose pode acometer outras faixas lotais, homens e mulheres? Pode, uma proporção bem menor Uma realidade para a dona Lourdes Lene A osteoporose exigiu além do tratamento uma mudança de hábitos De início eu não senti nada Porque eu sou muito cuidadosa, né? Então eu procurei o médico E aí foi diagnosticado Aí eu fiquei com medo Começa com ela, né? A osteopenia e depois vai se aprofundando, né? E aí desde então eu comecei a me preocupar e trabalhar em cima disso Através de exercícios Mudei a alimentação, né? Procurei me alimentar melhor Ter mais cuidado no descanso, que é importante A osteoporose também é cercada de mitos e verdades O que gera muitas dúvidas Doutor, a osteoporose causa dor? Isso aí é mito, tá? Então a osteoporose ela não causa dor Isso é ruim Porque é uma doença silenciosa Que quando você já vai descobrir Ou você teve uma fratura Geralmente do colo do fêmur, né? No quadril Ou então você faz algum exame por algum problema E descobre que você já está com um grau de osteoporose bem avançado O sol previne a osteoporose? É curiosa, mas é uma pergunta muito boa Inteligente Porque a osteoporose é um problema Que passa por essa perda da densidade mineral de ósseo Que envolve cálcio e a tão famosa vitamina D O sol previne a osteoporose na medida que ele é importante Para o sujeito manter bons níveis de vitamina D Manter uma boa alimentação previne a doença? É verdade A dieta com quantidades ideais e adequadas e equilibradas de cálcio e vitamina D Tem um papel fundamental no tratamento da osteoporose Atualmente existe uma tendência muito forte para tentar fazer com que os pacientes Obtenham a quantidade necessária de cálcio e vitamina D Até mesmo através da dieta Então é verdade que devemos prevenir desde criança? Sim, também é verdade Então muitas vezes Acho que até hoje em dia A infância das pessoas está sendo um pouco mais complicada Que é mais dentro de casa Mais com celular, com tablet Antigamente a gente ia para o meio da rua, brincava Então assim, é importante a quantidade de sol que a gente pega A alimentação que a gente tem Ver a questão desde criança Como é que está a parte de vitaminas dessa criança E até mesmo da atividade de brincar, pular, com o rejogar bola Doutor, ela aparece após aos 50 anos? É mito Tem muitas pessoas desenvolvendo a osteoporose Na verdade a osteopenia Que é um passo antes da osteoporose Então já tem pessoas aí na meia-idade Com 30, 40 anos Que já tem desenvolvido esse problema de osteopenia Não conhece, porque não dói, né? E aí vai evoluindo, chega na osteoporose Então muitas vezes antes de 50 Quem não gosta de leite, vai ter osteoporose? Não é bem assim, é um pouco de mito Embora o leite seja uma fonte de cálcio Bem comum na nossa dieta Mas existem outras fontes de cálcio Que a gente pode utilizar para não ter osteoporose Então não chega a ser uma relação direta A osteoporose tem cura? A osteoporose tem tratamento Tem muitos tipos de tratamento bem estabelecidos Que podem sim modificar o risco do paciente ter fratura A gente não chama de cura Mas a gente chama de controle E a prevenção de risco de fratura É muito eficiente quando você faz um programa de tratamento completo Após o diagnóstico, o médico indicará o tratamento Conforme cada caso Contudo, a prática de exercícios físicos É uma unanimidade para tratar pessoas com osteoporose É ideal para pessoas que têm osteoporose Seja idoso, seja de meia idade Jogar carga em cima das articulações e dos músculos Porque com essa força de impacto É que você vai desenvolvendo um pouco mais de força muscular E de força óssea Para que essa osteoporose não progrede Então a fisioterapia atua nesse sentido Uma energia Um entusiasmo Eu sou muito ativa Eu acho que tudo isso aí vem de um trabalho longo Que eu venho fazendo Observando Eu sou muito cuidadosa com a minha saúde Graças a Deus Muito bom todas essas informações sobre osteoporose E não esqueça de manter o acompanhamento médico sempre em dia Sua saúde agradece E já que estamos falando em saúde Eu estou em uma farmácia PagMenos Que entende bem desse assunto Vim só para mostrar todos os produtos Que você adquire aqui Para manter sempre seus ossos fortes E livres de doenças São suplementos vitamínicos e minerais Que auxiliam no tratamento e prevenção De disfunções ósseas Não esquece Quer ossos mais fortes e saudáveis? Venha para PagMenos E encontre os itens que você precisa Perto de você Fique agora com o quadro Beleza Express Meu nome é Marina Braga Eu sou maquiadora E hoje eu vou dar algumas dicas De como recuperar máscaras de cílio ressecadas É terrível quando a gente vai sair E percebe que o nosso rímel está ressecado, né? Então eu vou ensinar para vocês Algumas dicas de como dar um jeito nisso rapidinho A primeira dica é usando soro fisiológico Você coloca mais ou menos Umas duas gotinhas no seu rímel E espera agir O rímel fica como se fosse novo O legal do soro é que ele não altera a textura do seu produto Ele só aparece como se ele fosse um produto novo da loja A segunda dica é usando secador de cabelo Esse mesmo que a gente tem em casa e usa todo dia Você coloca o jato quente próximo à embalagem E espera alguns segundos O rímel vai derreter inteiro por dentro E já vai estar pronto para usar A última dica é usando o diluidor próprio para maquiagem Aquele que você pode comprar para diluir base e outros produtos Também serve para o rímel Você coloca algumas gotinhas Balança e pronto Ele já está bom para usar E foram essas as dicas Espero que tenham gostado E até a próxima Eu nunca senti o meu cabelo tão forte quanto agora E essa força eu não encontro em qualquer lugar Novo supercondicionador 3 minutos milagrosos Força e reconstrução Sua fórmula provitaminas age onde o cabelo mais precisa Deixando ele até 10 vezes mais forte Eu só tenho essa força quando eu sinto a força do meu cabelo Novo supercondicionador diário 3 minutos milagrosos Pantene Força é beleza Pode reparar Pele bonita e saudável é uma pele bem protegida do sol Mas é difícil achar um protetor gostoso de usar Ainda bem que existe Neutrodina Sun Fresh Sua fórmula exclusiva absorve 70% mais rápido E deixa a pele protegida e sequinha Descubra na pele como é gostoso usar Neutrodina Sun Fresh Neutrodina Descubra que é possível Agora tem uma dica importante para você que deseja ter uma pele linda É esse produto aqui que não pode faltar no seu necessaire É a água micelar Neutrodina Purified Skin Que tem na formulação a exclusiva tecnologia micelar tripla Que age em 3 níveis de limpeza Remove a maquiagem, o excesso de óleo e as impurezas da pele sem agredi-la A água micelar Neutrodina Purified Skin Não contém álcool, respeita o pH natural da pele E é a única no mercado que oferece 7 benefícios em um único produto Isso mesmo Só ele limpa, refresca, demaquila, purifica, suaviza, reduz a oleosidade e desobstrui os poros Ela pode ser usada diariamente, inclusive por pessoas com pele mais sensível Água micelar Neutrodina Purified Skin A melhor opção para uma pele limpa e linda E o Sempre Bem vai ficando por aqui Tenham todos um ótimo fim de semana Curtam a natureza, brinquem com as crianças Aproveitem a família, divirtam-se com os amigos Muita saúde a todos E na segunda eu estou de volta e te espero aqui, hein Um beijo da Fê Sempre Bem Oferecimento Hugs One & Done Turma da Mônica Itamarine Geleia Música Beleza iai falou Sempre Bem Música Música Música